Música Nesta quarta-feira os deputados analisaram a proposta do presidente da Alerje, deputado Rodrigo Bacelar, que proíbe a interrupção de tratamentos de pessoas neurodivergentes em função da idade. De acordo com o texto, o acompanhamento educacional especializado e as terapias para pessoas com autismo, síndromes e outros tipos de transtornos devem ser mantidos, uma vez que a neurodivergência permanece na fase adulta. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue agora para análise do governador. Foi votado também o projeto que cria o programa de banco de sangue itinerante, chamado Emóvel. A proposta prevê o uso de um ônibus com equipe especializada de profissionais da área da saúde e equipamentos necessários para a coleta de sangue. O autor da matéria, deputado Munir Neto, explica que o Emóvel vai tornar a doação de sangue mais acessível para a população, chegando em bairros distantes, comunidades rurais e localidades que não possuem um centro de coleta próximo. A proposta aprovada em segunda discussão segue para sanção ou veto do governador. Nós não vamos precisar mais que a pessoa vá doar o sangue nos hospitais, nos bancos de sangue, porque a dificuldade está sendo muito grande, porque as pessoas não estão indo, está faltando sangue e com isso a preocupação dos hospitais, quando um paciente precisa de bolsa de sangue, está tendo transtorno. Já o deputado Jorge Felipe Neto quer proibir a castração química de cães no estado do Rio de Janeiro. Esse tipo de procedimento leva à redução total ou parcial da produção de espermatozoides do animal. O projeto recebeu 12 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Os programas de construção de moradias do governo do estado devem cumprir as regras de conforto ambiental previstas na norma da ABNT 15.220, que trata do desempenho térmico das edificações. O documento estabelece um zoneamento bioclimático do Brasil com recomendações e estratégias construtivas para as habitações unifamiliares de interesse social. A proposta da deputada Zeidã foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para mais uma votação.